Esteja preparado para falhar, não porque isso pode acontecer, mas porque isso vai acontecer. Toda hora eu recebo mensagens no Instagram, tanto pessoal quanto profissional, de pessoas pedindo ajuda, dizendo que viram um vídeo do canal, entenderam um conceito, tentaram aplicar, mas não conseguiram, às vezes falando de um vídeo que eu fiz há menos de uma semana, ou seja, em menos de uma semana, a pessoa aprendeu um conceito, tentou, falhou e desistiu. Isso sem contar as pessoas que veem o vídeo e já comentam na hora que desistiram sem nem tentar. Eu não deveria nem ter que explicar isso, mas você vai falhar muitas vezes se quiser aprender alguma coisa nova. É simplesmente assim que as coisas funcionam. E se você já parou aí, infelizmente eu tenho que te contar, as coisas são bem piores do que isso. Você vai falhar no que você já aprendeu, em coisas que você já se considera bom, ótimo, profissional, a qualquer momento, em qualquer circunstância existe a possibilidade do fracasso. Às vezes você vai falhar até no simples ato de viver. Sabe aqueles dias ruins que todo mundo tem de vez em quando, e vocês acham que eu não tenho? Que aliás, sim eu tenho? Você tá preparado pra isso? E eu não tô falando sobre manter a guarda levantada, sobre aprender a desviar dos socos que a vida dá, sobre evitar o fracasso. Não, isso também já deveria ser óbvio. Ninguém quer apanhar, e mesmo que seja ruim ter medo do fracasso, porque isso vai te paralisar, ninguém, essa consciência, sai por aí em busca de fracassos. A gente falha porque tenta acertar. A questão principal é, mesmo depois de anos de experiência, de muita prática, de traçar um plano perfeito, mesmo depois de fazer tudo certo, quando parece que não existe a possibilidade de algo dar errado, você tá preparado pra falhar? Você tá preparado pra que as coisas deem errado, mesmo quando não existem chances de darem errado? Porque isso vai acontecer, o Titanic vai afundar, o Anderson Silva vai quebrar a perna, você vai broxar. Ou você aceita isso agora, se prepara, e quando o momento chegar, você vai conseguir lidar da melhor maneira possível, e se reerguer muito mais rápido, ou você espera acontecer, e arca com as piores consequências. E eu quero que você reflita mesmo, profundamente, em quantos âmbitos da sua vida isso se aplica. Eu poderia ficar exemplificando até amanhã, mas eu quero que você pense, que entenda como a possibilidade do fracasso engloba todas as suas ações, cada passo que você toma. Existe aquele velho ditado que diz, espere o melhor, esteja preparado para o pior. Mas eu não iria exatamente por aí. Ao invés disso eu diria, trabalhe pelo melhor, esteja preparado para o pior, e não espere nada. Como disse Mike Tyson, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Quer ser diferente? Quer ganhar essa luta? Então tem um plano para depois de tomar o primeiro soco. Muito obrigado por assistir. Se você gosta do meu trabalho, se eu te ajudo de alguma maneira, e você quer que eu produza cada vez mais conteúdo, peço que considere retribuir pelo meu Apoia-se. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e já ativa o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto